Agora virando para a esquerda, vamos lá, calma, hein? Nós vamos fazer uma grande curva agora, hein? Uma grande curva! Beleza, tia Linha? Parou? Parou? Parou, a gente está... A gente está na curva, né? A gente está na... É o... Deixe financeiro. Sem puxar, sem puxar, com calma. Todo mundo está segurando a faixa. Só eles irem e a gente vai também, hein? Ó, chegou a nossa hora, hein? Vamos lá, seguindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.